Galera, agora são 3 horas da manhã. Galera, agora são 3 horas da metropolitana Gi. Dá oi Gi. Oi, gente. Dá oi, Arthur. Oi, gente. Dá oi Gi. Oi. Oi, Gabriel. Oi. Dá oi, Arthur. Oi. Gente, estamos aqui na garagem, porque avistamos o Bad Baby, não foi, gente? Foi. E a gente trouxe essa rede. A gente não sabe se vamos conseguir, porque se a Bad Baby menina estiver aqui, a gente tá lascado. Por quê, Felipe? Mas pensa. O Arthur tava com a gente, o Arthur e o Gabriel. Então, não sei se a gente todo mundo pegar uma porta. Nós estamos em 6. Se a gente jogar nele, dá certo. E mesmo se estiver com ela, é enorme, gente. Olha o tamanho dessa rede. Ó, arramei até aí pro pessoal ver. Olha só o tamanhão que é a rede, gente. Eu acho que tá com os dois. Dá até pra ficar com uma vacuna, assim, ó. É. Ele já falou. Você tá com medo do Bad Baby, Arthur? Fica tranquilo. Ele. A gente consegue combater todos os dois. Vocês viram? Calma, peraí, peraí. E a menina, o Bad Baby, está nesse lado e o Bad Baby está no outro lado? A gente deslacou e não tem nesse lado o Bad Baby. O problema é o Bad Baby menina. Ô, Felipe, Felipe. Mas a gente tem algumas coisas pra falar pra vocês. Primeiro, se inscreve no canal. Adiva o sininho de notificação. E os três já é escalistro. E o Fê vai falar uma coisa muito legal pra vocês. Fala aí, Fê. Vocês quiseram sempre gravar aos três horas da manhã com a gente. É a sua chance. Corre agora pro meu Instagram, que é arroba eu, Felipe Calisto. Lá vai ter uma foto dos três horas da manhã que eu vou deixar agora aqui na tela pra vocês. Você vai ter que comentar um plano pra gente finalmente capturar o chamador desconhecido. E marcar três amigos lá, hein? Sim, mas gente, pensa bem, Fê. Vai ser muito legal, porque mais uma pessoa pra nos ajudar. E o que que acontece? Essa pessoa vai ganhar, se for de fora daqui, né, de São Paulo, qualquer gente do Brasil inteiro pode participar, vai poder vir aqui gravar com a gente. Então vocês vão poder conseguir vir pra cá. Depois vamos explicar melhor como vai funcionar isso lá no Instagram. Vai estar tudo certinho, todas as regrinhas. Se você não tem Instagram, peça pro seu pai, pra sua mãe criar um Instagram pra você, pra vocês usarem juntos ou usa do papai e da mamãe. Fê, vai ser muito legal, porque tem eu, você, Gabriel, Giovanna, Yasmin, Arthur e mais a pessoa que vai participar do sorteio. Sim, então imagina, a gente vai estar em sete pra capturar o chamador desconhecido. Então assim, é a nossa chance. Pensa num plano muito bom, gente. Porque imagina se conseguir capturar ele. Porque se a gente capturar ele, todos acabam, todos, todos. Então se você tem o sonho de levar os três horas da manhã com a gente, você tem a oportunidade. Então vai lá que até final do mês vai estar com esse sorteio lá no Instagram. E você vai poder conhecer eu, Gabriel, Giovanna, Felipe e as mulheres. E claro, conhecer também ele, o chamador desconhecido. Gente, vocês não tem noção, ele dá muito medo. O coração de vocês começa a bater tudo, 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 tudo. Sim, você tem medo, Duda? Tem medo, Arthur? Tem medo? Eu tenho medo. Eu tenho tanto medo. Muito medo? Gente... Ele vai te capturar e eu vou... Gente, duas coisas. Primeiro, sério, o Arthur, eu acho que ele é o que tem mais medo. Porque ele é velho, é criança, ele tem só quatro anos. Ele tá aqui, ó. Ele tem grudadinho em todo mundo. Vai lá com a gente, Arthur. E outra coisa, vai ser muito legal, sabe o quê? Porque vocês não tem noção como que dá o coração. O coração fica tão rápido. Sim. Que às vezes parece que a gente... Que o coração para de bater, de verdade. Que a gente toma um susto, porque do nada ele faz pum e aparece. Sim, a gente não sabe nem onde eles estão. Então o que a gente vai fazer? Vamos ficar de olho pra ver se eles vão aparecer. E aquele negócio ali, ó, essa sala aqui. Arthur, quer falar uma coisa. Fala, Arthur. Eu não sei, tem um barulho, você ouviu? Eu ouvi, parece que me encheu alguma coisa. Pra trás, pra trás. Pra trás, pra trás. Gente, tem cuidado, não é o meu? Não, não tem nada ali. Não, não. Vem pra cá, Luda, vem pra cá. Não estão ali, não. Gente do céu. Sempre olhem pra trás, né, Arthur? Gente, gente. Eu falo isso todos os dias. Eu quero falar uma coisa. E eu falo, acho que tem mais medo de quem? Do Baby Baby, do It ou do Chamador de Conhecido? Conta os dias do Chamador, porque ele manda em todos eles. Sim, o Chamador... Eu tenho mais medo do Chamador, mas do Baby Baby também me dá um pouco de medo. Eu tenho mais medo de ninguém. Gente, o Chamador é muito perigoso. Do Baby Baby, do It ou do Chamador ou da Baby Baby Menina? Do It, porque ele está sentado com mais medo. E você, verdade? Chamador e... Gente, o meu também. E vocês? Mais medo diferente. Comenta aqui, enquanto vocês mais têm medo, gente. Sim, comenta aqui. O meu aqui. O meu. O Chamador de Conhecido, né? Porque ele manda em tudo e o Baby Baby. O It, eu não tenho muito medo. É que o Chamador de Conhecido é o mais difícil de entender. É ele. Cuidado, não. Cuidado. Cuidado. ajums. Sempre aqui. Meu Deus, deixa eu sentar ele. Eles conseguem ouvir, porque isso aqui vai ter o último bazoozer emock. Meu Deus. Decida por cima que eu vi. Eles fazem isso. Cuidado, meu Deus. Vem, vem vem. Vem, 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 vem. Já ir para onde? Paraolher o Baby Baby? Paraolher? Paraolher. Eu não sei. Eu tô preocupado. Eu acho que a gente tem que ver. Você tá muito feio. Tá difícil. O que? Gente, olha o tamanho dessa rede. Como que eu tô do meu tamanho? Eu tô com essa rede toda. A rede. Porque é tudo muito gostinho. O Gabriel consegue. O Gabriel é muito... Mas e quando ele correr? Ele vai te atrapalhar. Ele vai correr assim, ó. Assim sou eu que vou. Sempre salvando a altura, né? Vamos, vamos. Vamos procurar. Fica de olho. Vamos ver se eles não estão por aqui, ó. Vem cá. Vamos ver se eles não estão por esse lado. Não, Madura. Eu conheço eles, Duda. Deixa eu ver se eles estão por aqui, ó. A gente tá vazio. Eu acho que a gente tem que ir lá. Vamos subir? Vamos subir um andar. Meu Deus, a caixa fica... Tem o capô espreito ali, gente. Tem o capô espreito ali em cima. Ou é a bad baby menina? Eu não sei qual que é. E agora? Qual que é? A capô espreito lá em cima. Gente, mas tenta. Se fosse a bad baby menina, seria um pouco mais loiro. É, eu acho que é ele. Ele tá no segundo andar. Vamos subir. Vamos pegar... Calma, não vai vir aqui. Vem pra cá. Vamos no segundo andar. A gente pega a rede. E taca nele. Você acha melhor de elevador ou de rampa? Eu acho melhor de elevador. Meu Deus. Vem, 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 vem. A gente ligou a lanterna. Porque eles estão cortando a energia aqui da garagem. Eu não sei se você vai... Calma, calma, calma. A luz tá onde? A luz tá verde, ela tá vermelha. Nuda, cuidado. Calma, calma. Alguém acendeu. Espera, vamos pra cá. Vem pra cá. Cadê o pet-baby, meu Deus? Cadê o pet-baby? Ai, que lindo. Ele tá ali. Ele tá ali. Ele tá lá. Deixa eu ver. Ele tá lá. Ele tá lá. Tá. Arma a rede. Arma a rede. Aliás, ilumina, ilumina. Vou ver na câmera. Arma a rede. Vai, vai, abre aqui. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Tá, agora a gente faz o quê? A gente vai, cada um de um lado e joga nele. Tá. Me desculpa. Ele se transportou pelos canos. Felipe, walktok. O chamador do jogador deve estar aqui. O walktok do jogador deve estar aqui. Não tem pra trás, gente. Não sei se vocês lembram. Muito tempo atrás, acho que o chamador de conhecido roubou o walktok do Fê. Vamos lá. Não, acho melhor só em, tipo, duas pessoas ou três, porque a gente tá arriscando. Eu acho que os pequenos ficam aqui. Vamos na frente. Vamos só nós três. Não, a gente vai deixar os três sozinhos, alguém tem que ficar. Você fica, então. Então eu fico, eu gravo. Vai, eu e a Yasmin. Pode ser? Eu gravo. Tá bom, deixa aqui. Vai, a rede. Vai, a rede. Segura a lanterna. Duda, segura a lanterna. Duda, segura a lanterna. Escondem, gente. Cuidado. Cuidado. Fica longe, fica longe. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.